Então, e por que é importante, então, a gente plantar na luz certa para a gente poder ter maior retorno econômico na nossa produção? Então, é importante para a gente justamente trazer esse melhor impulso para a planta, tá? Esse melhor impulso para a planta de acordo com a necessidade da planta e de acordo com o arquétipo da planta, tá? Então, é importante justamente para a gente dar condição, essas condições para a planta, né? Então, tem esses impulsos, os diferentes impulsos da lua, tá? E quando a gente trabalha esse ritmo, a gente vai realmente produzir, plantar de forma abundante, né? Plantar e colher de forma abundante.